Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje aqui está um dia maravilhoso, viu? E hoje eu resolvi vir para a cozinha. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma língua de boi. Uma língua de boi frita. Hoje eu vou fazer ela frita e da próxima vez que o fogão estiver pronto ali com a churrasqueira, a gente vai fazer ela assada, que é muito mais saudável, viu? E é uma delícia também. Eu hoje vou preparar essa língua aqui, que é a comida predileta da Fran, viu? Ela ama a língua de boi. E assim que a gente casou, ela não comia a língua. Eu fui no Açã algum dia, comprei a língua e trouxe. Ela disse, é que vai comer isso. Falei, ó, isso é bom demais. Ela nunca tinha comido, né? Daí então eu fiz a língua. Nossa, a França já recuperou quase tudo, gente. Quase me deixou sem. E hoje eu vou ensinar vocês aqui certinho como é que faz. Aqui está a língua do boi, está vendo? Aí nós vamos colocar ela na pressão e ela vai fofar toda essa casca grossa aqui. Ela vai fofar e a gente vai tirar depois. Eu vou ensinar vocês direitinho como é que faz. Primeiro a gente vai aqui, eu vou ensinar com o começo para preparar ela, viu? Você põe, pega uma panela de pressão. Aqui está a minha panela de pressão. Aí você vem aqui, mais ou menos um litro e meio de água, viu? Colocou na panela, um litro e meio de água. Daí você vem e põe duas colheres de sal. Está vendo aqui? Duas colheres de sal. Esse sal de cozinha mesmo, normal. Aí você vem... E coloca um copo de vinagre. Pode ser qualquer vinagre, gente. Não tem importância, não. Esse aqui eu acho que é o de alvo. Mas pode ser qualquer um vinagre. O que você tiver aí na sua casa, você pode colocar, viu? Aí você vem e colocou o vinagre junto com a água e o sal. Colocou aqui. Aí você vem e pega a língua. Coloca dentro da panela de pressão. Está vendo? Eu vou fazer duas hoje, viu? Fez todo esse processo. Aí a gente vai tapar, tampar a panela de pressão. E colocar no fogo. Fogo alto. Você vai deixar de 30 a 40 minutos ela no fogo. E eu vou estar mostrando o processo inteiro, viu? Me aguarde que eu estou de volta. Bom, pessoal. Aqui estou eu de volta. Para a gente finalizar o vídeo da nossa língua de boi. Eu tirei a panela aqui agora. Eu vou tirar a pressão. E vou mostrar para vocês direitinho como é que faz aqui o procedimento. Pessoal, aqui está ela. Vou tirar aqui e mostrar para vocês como é que ela ficou. Aqui está ela. Olha o jeito que ela está, gente. Está vendo? Aqui ela já está soltando. Você está vendo? Ela está soltando aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui um jeito melhor para vocês verem. Assim. Está vendo que eu falei que ela soltava aquela casca? Está vendo? Ela está soltando todinha. Está molinha. Olha, ela sai essa casca aqui todinha. Está vendo? Aqui é. Aí você põe ela debaixo da água fria, que é melhor para soltar, viu? Eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês direitinho. Põe aqui debaixo da torneira, vem. Gente, minha mão está limpinha, viu? Depois da manhã vai fazer dois dias que eu lavei ela. Está vendo? Ela solta todinho, gente. Está vendo? Ela vai soltando. Está vendo a casca? Soltando. Olha só. Está vendo? Olha só. Está vendo? Aqui. Está vendo? Está vendo? É quente, viu, gente? Tem que ter muito cuidado para não queimar. Aí você tirou toda a pele, está vendo? Tem aqui, lava bem lavadinho. E não esqueça, gente, que o sal que a gente colocou aqui para cozinhar ela, o sal é mais ver, para ajudar a soltar a casca, viu? Essa pele, grossa. Mas quando você for temperar, você põe pouco sal, viu? Não pode pôr muito sal, porque ela não deixa de pegar um pouco de sal nela, né? Aquele sal que a gente colocou. Aí você vem, limpa aqui, ela bem limpinha, está vendo? Tira todas essas pelezinhas que tem nela, com a faca bem afiada. Tudo bonitinho. Arruma aqui tudo, arrumadinho. Agora eu vou mostrar ela para vocês como é que ela ficou. Tem a casca. Está vendo? Aqui está ela, fica branquinha, gente, tudo limpinho, está vendo? Aí você vem, corta ela em cubinhos, assim, mais ou menos desse tamanho. Vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar no garfo, porque o trem é quente, viu, gente? Aí você corta os cubinhos nesse tamanho aqui, está vendo? Está quente, está subindo fumaça. Corta os cubinhos. Mostro aqui para vocês direitinho. Está frango. Isso aqui, gente. Eu ia fazer só um, ela pediu para fazer duas. E um é muito pouco. Olha só, pessoal. Você corta ela toda em cubinhos, assim. Aí você tempera. Você vem e coloca ela aqui dentro. Nosso temperinho já está pronto aqui, já. Gente, é só uma pitadinha de sal mesmo, viu? Porque ela já é... Ela já tem um pouco de sal, porque na... Na hora de ferver ela com o vinagre e o sal, ela já entra um pouco de sal. Então, você não pode pôr muito sal, senão ela vai ficar muito salgada. Você põe um pouquinho de sal. Se você quiser pôr um pouco de pimenta do reino, também pode. Fica a seu critério. Agora eu vou levar ela na panela para a gente enfrentá-la, viu? Olha, pessoal. Aqui está a minha panela. Está vendo? Você põe só um pouquinho de gordura, gente. Porque a nossa aqui é a gordura de porco, né? A banha de porco, que chama. Então, é só um pouquinho, gente. Porque ela já é um pouco gorda, já, a língua. Em si, ela já tem um pouco de gordura. Então, a gente põe bem pouquinho mesmo. E põe no fogo e põe ela. Só um pouco mostrar para vocês. Olha, gente. Eu gosto de pôr um pouquinho de pimenta do reino, viu? Bem pouquinho. Mas quem não gostar também, não precisa colocar, não. Fica a seu critério também, tá? Eu coloco um pouquinho que eu... Eu gosto dela, assim. Com a pimentinha do reino. E aí, no final que a gente frita, a gente está piquando o cheiro verde dentro dela. E uma cebola picadinha. Fica uma delícia. Vamos lá agora na panela. Olha aí, pessoal. A panela está aqui no fogo. Está vendo a gordura? Uma colherzinha só de banha de porco que eu coloquei. Bem pouquinho. Já está bastante quente, viu? Olha aí. Aí, você temperou. Está vendo? Temperou. E agora é só levar aqui na panela, ó. Gente, ela já está molinha. Ela cozinhou 40 minutos. Na panela de pressão, ela fica molinha. Você vem aqui só para dar um... Para ela ficar bem... Estrelhado bem amarelinho, não é? Está vendo? Gente, esse trem é muito bom. Tem que comer, vocês vão gostar, não é? Então, é isso aí. Aí, eu vou estar trazendo para vocês aqui na hora que estiver pronta, viu? Pessoal, aqui está a nossa língua de boi prontinha aqui no jeito de ir para a mesa. Agora, para a gente almoçar. Está só uma olhadinha. Está vendo? Olha como ela ficou bem douradinha, está vendo? Eu piquei uma cebolinha por cima, uma cebola com cheiro feio. Olha só. Está no jeito, viu? Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, viu? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aí dê o seu joinha, compartilhe, viu? Um abração para todos.